O governo japonês eleva para o nível 2 de alerta de erupção em Shimoedaki. Os terremotos vulcânicos estão aumentando em Shimoedaki, na cordilheira de Kirishima. Foi anunciado hoje um alerta elevado para o nível 2. No futuro, erupções de pequena escala podem ocorrer e grandes bombas vulcânicas podem atingir cerca de 2 km da cratera e fluxos piroclásticos podem atingir cerca de 1 km da cratera. De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o número de terremotos vulcânicos cujo epicentro está diretamente abaixo da cratera está aumentando em Shimoedaki e ocorreu 20 vezes em 24 horas até as 17 horas do dia 27 de março e domingo. Acompanhe a Cintura Acompanhe a Cintura O que é isso?